Olá, bom dia, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro das cidades, Alexandre Baldi, anunciou que o governo estuda a criação de um programa para regularizar a ocupação de prédios antigos e garantir moradias seguras nos centros de grandes cidades brasileiras. Ele ressaltou que um novo programa vai ajudar a evitar tragédias, como a do prédio que pegou fogo e desabou há duas semanas no centro de São Paulo. Nós já temos um edital para a recuperação de 441 unidades habitacionais em prédios que estão desocupados. O Ministério das Cidades trabalha com a ASPU, que é a Superintendência de Patrimônio da União, para que nós possamos identificar todos estes prédios no Brasil que estão ocupados irregularmente ou desocupados para que a gente possa adequar a legislação municipal, o que é fundamental. Porque existe uma legislação do Corpo de Bombeiros, de todas as regularizações com a legislação da municipalidade atualizada. Se existe a saída de emergência atual, se existem todos os itens de segurança atualizados. Porque os prédios antigos têm este enorme desafio e não são simples as reconstruções ou as reformas, ou, aliás, o retrofit, como muitos mencionam. Mas este estudo já está sendo feito há quatro meses entre o Ministério das Cidades e a ASPU, para que a gente possa, assim, aproveitar. A Alexandre Baldi foi o entrevistado do programa Por Dentro do Governo desta segunda-feira. Durante o programa, ele falou sobre as principais ações e investimentos do Ministério das Cidades em saneamento, mobilidade urbana e habitação. O ministro destacou a retomada das obras do Minha Casa Minha Vida, que estavam paradas. Somente em 2018, o governo federal lançou 650 mil novas unidades para iniciarem a construção. Nós retomamos, de quase 100 mil unidades que estavam paralisadas, mais de 60 mil moradias que já estão com a sua autorização para iniciarem as obras ou que elas já foram retomadas. Casos emblemáticos, como vimos, veiculados pela imprensa no estado do Maranhão, obras que estavam recebendo enchentes antes mesmo de serem entregues. E nós também demos continuidade às mais de 400 mil moradias que estão em construção. Então, você imagina que somente neste ano nós estamos enfrentando efetivamente mais de 10% do déficit habitacional de todo o país com aquilo que está sendo autorizado e, claro, um pouco menos de 7% com aquilo que está sendo em construção, em evolução. Então, nós temos entre aquilo que vai iniciar e o que está sendo construído mais 1 milhão de moradias para atingir um déficit de mais de 6 milhões e 100. Então, é um número expressivo, é um número confiante que cada unidade habitacional gera um emprego e meio. Então, quer dizer que nós estamos contribuindo com mais de 1 milhão e meio de empregos, gerando renda e levando à possibilidade do brasileiro colocar a comida na mesa. Sábado foi dia de vacinação contra a gripe em todo o país. A vacina é a medida mais efetiva para se proteger contra o vírus da influenza. A campanha termina no dia 1º de junho e a expectativa do Ministério da Saúde é vacinar mais de 54 milhões de pessoas. Amanhã de sábado começou, sim, neste posto de saúde. Muita música, animação e até o ministro da Saúde, Gilberto Oc, entrou na dança para chamar a atenção da população sobre um assunto sério, a vacinação contra a gripe. Jéssica conta que acordou cedo para levar a pequena Raíssa ao posto. Ela não queria perder a oportunidade de vacinar a filha e o sábado era o único dia disponível da semana. Ajudou muito no sábado, porque aí na semana a gente trabalha o dia todo e só chega a noite, então no sábado foi uma maravilha. Assim como Jéssica, muitos pais aproveitaram o dia para vacinar os filhos. Sara, de apenas 4 anos, deu o recado. Não doeu. As crianças têm que tomar. 65 mil postos de vacinação em todo o país funcionaram em esquema de mutirão no último sábado para o chamado dia D contra a gripe, que faz parte da campanha nacional de vacinação. É no inverno que as pessoas mais sofrem com a gripe. E não é à toa. Essa é a época com maior circulação dos vírus. Por isso, todos os anos, a campanha começa um pouco antes da estação, para proteger contra os três tipos de gripe mais graves no hemisfério sul, o H1N1, H3N2 e o Influenza B. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar mais de 54 milhões de pessoas dos chamados grupos prioritários até o final do mês. Essas pessoas têm uma unidade mais baixa. Os idosos, os profissionais da saúde, os professores da rede pública e da rede privada, as crianças, as mulheres grávidas, aquelas que tiveram recentemente as suas crianças, e essas crianças até 5 anos, esses são o nosso público-alvo. Igual outros também, mas principalmente, idosos e crianças são os que mais precisam tomar a vacina. Vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Márcia Fernandes. Oi, Márcia. Olá, bom dia, Renata. O presidente Michel Temer tem uma reunião marcada agora para as 10 da manhã com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, com o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, também com o presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza, e o vice-presidente interino deste banco, que é o Roberto Barreto. Essa reunião ocorre aqui no Palácio do Planalto. E o governo federal tem trabalhado, tem se esforçado para melhorar a confiança, dos investidores, dos fornecedores e também dos clientes nas empresas estatais. Para isso, tem usado técnicas, práticas ligadas à governança corporativa. Para você ter uma ideia, esse termo é muito usado nas empresas privadas e agora também tem sido usado nas organizações públicas. E esse esforço do governo tem dado resultado. Um estudo apontou um aumento, uma melhora de 70% no índice de governança das empresas estatais. Vamos ver na reportagem de Pablo Mundin. Implantação de uma gestão de riscos eficiente, de sistemas de controle interno e realização de treinamento sobre conduta e integridade. Fórmula que tem ajudado as empresas públicas a melhorarem a performance de governança. É o que revela a análise do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A segunda certificação do indicador de governança, IG-SEST, equivalente a um selo de qualidade de gestão, aponta que as empresas estatais melhoraram em 70% a performance de governança nos últimos seis meses. Nós esperamos que essa maior governança se traduza em melhores resultados para a sociedade, seja na provisão de políticas públicas ou seja na entrega de um resultado financeiro mesmo. O importante é que o índice e a governança em si estejam sendo um instrumento para o aprimoramento das empresas. De acordo com a análise do Ministério, foram avaliados critérios como gestão, transparência das informações e realização de auditorias. Ao todo, 46 empresas foram submetidas ao indicador. A média das notas ficou em 6,93. Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras tiveram nota 10, o índice máximo no ciclo. A melhora da governança tem rendido bons resultados. Prova disso são os recentes números da Petrobras. Após registrar saldo negativo nos últimos anos, a estatal apresentou lucro líquido de quase 7 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. O melhor resultado dos últimos cinco anos. Em pronunciamento, o presidente Michel Temer comemorou o resultado positivo dessas e de outras empresas públicas. A Petrobras bateu recorde 312 bilhões e 500 milhões na cotação da Bolsa de Valores. A empresa chegou a valer 62 bilhões num passado recente. Assim como recuperamos o Brasil em dois anos, nós recuperamos a Petrobras. Os Correios tiveram lucro de 667 milhões em 2017. Este, aliás, é o primeiro lucro desde 2013, quando a companhia começou a registrar prejuízos seguidos até 2016. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.